Pensar Portugal é não apenas um grande desafio, mas um extraordinário estímulo. Agradeço por isso à Tendência, Esperança e Movimento o convite que me fez para participar na sua conferência no próximo dia 20. Espero dar o meu contributo, refletindo com todos os presentes, e espero que sejam muitos, para que Portugal continue a ter um papel ativo e determinante, honrando a sua história, mas tendo em vista o seu próprio futuro. Venha daí, participe, dê a sua opinião, ajude-nos também a pensar e a fazer mais e melhor por Portugal. Legenda Adriana Zanotto